Eu Meio que perdido pra você olhei Linda toda, bela me apaixonei Coração bateu mais forte que não deu pra segurar Eu que não acreditava mais na força da paixão Feito lua cheia em plena solidão Você veio minha estrela nessa noite de luar Eu não vou ficar sem ter você Sem ter o seu amor Ei, escuta a minha voz que sai do coração Eu vou cantar pra você ouvir Quero dividir contigo o meu calor Por favor, não tenha medo de se entregar pra mim A beira dos meus olhos vai te convencer O brilho reluzente revelando que eu amo Eu não vou ficar sem ter você Sem ter o seu amor Eu não vou ficar sem ter você Sem ter o seu amor Ei, escuta a minha voz que sai do coração Eu vou cantar pra você Eu vou cantar pra você ouvir Quero dividir contigo o meu calor Por favor, não tenha medo de se entregar pra mim A beira dos meus olhos vai te convencer O brilho reluzente revelando que eu amo Eu não vou ficar sem ter você Eu não vou ficar sem ter você Sem ter o seu amor Eu não vou ficar sem ter você Sem ter o seu amor É dor É dor